A condição é legal, segundo a arbitragem, pé esquerdo, joga essa bola pra área, Gustavo Scarpa dominou pra bater, bateu prensado, a defesa do Renan. Já pede calma, acalmando o Renan, olha o Gustavo Scarpa, dominou e bateu, teve um desvio que amorteceu, facilitou a defesa do Renan. Pela virada do Jean. Primeira finalização da partida. Ainda não conseguem controlar esse aspecto psicológico. Olha o Z9, bateu pro gol, a bola subiu. Encobrindo ali o Diego Cavalieri. Toda jogada mais uma vez, o Zé Love recebendo pelo lado esquerdo, leva a jogada pelo meio. Vai enrolar, só fez a paradinha, o chute pra fora. Cobrança do zagueiro Fred. Tentou o ângulo esquerdo do Diego Cavalieri. A metragem tá pegando ali uma falta. Sobre o Pierre, desta vez o Pierre sofreu a falta. Disputa aí com o Bruno Henrique, mas apareceu ali o braço do Pierre. Já cobrou o Fluminense, a bola pro meio. Goool do Fluminense. Na cobrança de falta rápida, Fred esticou o pé, não deu pro goleiro Renan. Olha a bola pro meio, Fred se livra da marcação. Cobrança rápida do Ronaldinho. Com o Léo Pelé, a bola pra área, teve desvio. Fred chegou no melhor estilo do centroavante. E o Fred recebeu ali, de braços abertos, o garoto Léo Pelé. Zé 9 tá pedindo essa bola na área, o cruzamento é pra ele, antecipação do Marlon. Ainda sobra, é do Goiás. A bola rolada com o Patrick, bateu em cima na marcação. Olha o Bruno Henrique, bateu a bola, desviou o Cavalieres, palma. O Goiás chegou com perigo à área do Fluminense. Veja aí o bombardeio pra cima. Primeiro com o Patrick, bateu em cima na marcação. A bola explodiu ali no Marlon, depois o chute do Bruno Henrique. Olha a cobrança do Jean. Corte do Felipe Macedo, não foi bom. Gustavo Scarpa, chega com chance, fez o corte, lindo lance, bateu. Goleço! Goool! Golaço de Gustavo Scarpa no Maracanã. Um tapa do Fred. Essa ele chegou em condições. Veja toda a jogada. A partir da cobrança do lateral, corte errado do Felipe Macedo, antecipação do Fred. Gustavo Scarpa, deu um corte no lençol, tirou na marcação, bateu de pé direito, não deu pro Renan. A bola foi no ângulo. Um golaço no Maracanã de Gustavo Scarpa. Tá valendo, Marcos Júnior. Foi pra jogada individual. Tem que definir porque tá sozinho. Bateu, bateu cruzado. Rafael Foster passou, ele prefere a jogada na entrada da área. Eric, busca a tabela, devolução é boa pro Eric. Bateu de pé esquerdo, bateu pra fora. Linniger, entre dois ali pelo meio. Bola sobra com o Zé Love, busca espaço pra batir. Gol, a defesa do Diego Cavalieri. Zé Love, com liberdade, recebeu o Zé Love. Já dentro da área, vai pra cima da marcação, busca o espaço, bateu o Cavalieri. Mais uma defesa espetacular do goleiro do Fluminense. Numa bela jogada do Zé Love, abriu espaço, fuzilou de pé esquerdo o Cavalieri mais uma vez. Olha o espaço que teve o Zé Love, vai carregando. Marcação vai afastando, abriu, bateu de pé esquerdo a defesa do Diego Cavalieri. Nesse lance é curioso ver como o Jean faz a marcação, dando a perna esquerda pro Zé Love, né? O Zé Love, na maioria das vezes, ele corta pro pé direito. Carreira baixinha, né? Lineker correu pra bola, uma bola venenosa, Cavalieri. É o Cavalieri que fez mais uma grande defesa. Olha a cobrança de falta, pancada. E a defesa, a experiência do Diego Cavalieri, né? Bola cheia de efeito, vai variando no meio do caminho. Davi próximo à bola, Rafael Foster pra bater de pé esquerdo. É o Fred, zagueiro, no travessão. Toque de cabeça do Zé Love e a bola pra fora. Esporte V, somos todos campeões. Colocou ali dois jogadores na barreira. Levantamento pra área, buscando o Fred. De cabeça, a bola vai pra fora. Tá reclamando aí o Fred nessa disputa de bola dentro da área. Vamos rever. Depois do cabeceio, o Felipe Macedo cai em cima dele, ó. Puxa, lance normal, Júlio.